Senhor, preciso contigo falar Senhor, de ti não vou me afastar As lutas vêm, o vento sopra Mas ainda bem, eu vou vencer as provas Vou vencer as provas Se contigo eu estiver Se contigo eu for Preciso te ouvir Preciso do meu pai aqui Preciso contigo falar Preciso do meu pai aqui E eu ouvi a tua voz Sustulando assim Quando eu pensei que eu ia falar Ele falou comigo Falou comigo Eu vou descer do céu Pra mostrar que eu sou Deus Eu vou descer do céu E vou salvar o povo meu Eu vou descer do céu Só pra te libertar Eu vou descer do céu A salvação Eu vou descer do céu 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 Quando eu pensei Quando eu pensei que eu ia falar Eu vou descer do céu Ele descer do céu Descer do céu Descer do céu Pra mim Eu vou descer do céu Pra mostrar que eu sou Deus Eu vou descer do céu E vou salvar o povo meu Eu vou descer do céu Eu vou descer do céu Só pra te libertar Eu vou descer do céu E a salvação Vou te entregar Eu vou descer do céu Eu vou descer do céu No céu No céu No céu No céu No céu No céu Só pra te salvar Só pra te salvar